E galera, somente um aviso bem rápido, antes de começar o vídeo, primeiramente eu queria agradecer a cada um de vocês pelo apoio no vídeo de ontem de Clash Royale, por cada like, cada comentário, de verdade fiquei muito feliz e hoje é a vez do Clash of Clans, então se você gosta de Clash of Clans aqui no canal, já deixa o like que isso ajuda demais, de verdade, eu também queria convidar vocês a me seguirem lá no Instagram porque faltam somente 20 seguidores pra gente chegar na marca de mil, então lá tô postando vídeo não tô postando vídeo não, tô postando imagem lá quase todo dia, então recomendo vocês me seguirem pra não perderem nenhuma novidade sobre o canal, basicamente esses eram os avisos, vamos pro vídeo Eu sou o Sunny, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal Galera, hoje eu queria mostrar o meu maior farm que eu já fiz com dragões, mano, foi muito, mas muito recurso por causa dos dragões e galera, tem uma nova série começando no Clash daqui a pouco, em breve no canal Vou mostrar um spoiler aqui, pronto, mostrei o spoiler, pronto, vocês viram aí, não sei se vocês viram, vou dar uma dica Uma dica, o nome da série vai ter a palavra impossível na série, então tenta adivinhar nos comentários o que vai ser e vamos ver esse farm de dragão, mano, porque depois eu vou tá fazendo meu próprio ataque de dragões Dragões, dragões, mano, meu próprio ataque de dragões aqui no Clash of Clans, eu tenho 11 preparados e eu vou atacar, mano, eu vou atacar, sim senhor, mas primeiro vamos ver o farm louco que eu fiz aqui E acabamos de chegar aqui no CV10 que eu ataquei, olha a quantidade de recursos 544 mil de ouro, 837 mil de elixir, mano, muito elixir E 3.975 de elixir negro, então vamos ver como que começa, eu tô aqui com uns relâmpagos, mano, relâmpago Pra acabar com a defesa aérea, logicamente, acabamos completamente, perfeito, nem precisou do terremoto E agora aqui a mesma coisa, na outra defesa aérea, olha, pronto, mano, vamos acabar com essa defesa E magnífico, mais uma vez, sem ser necessário usar o terremoto E agora começa o festival de dragões, começando por aqui, eu acho, exatamente, olha Eu coloquei dois dragões aqui e mais dois aqui pra tentar acabar com essas construções do lado E assim eu conseguiria avançar até o CV10 sem problemas, beleza? Então é isso, agora eu coloquei todos juntos aqui, avançando até o final dessa vila Iria ser bastante fácil, né, porque as Toys Inferno e as X-Bestas estão descarregadas O que sempre é muito bom, sempre ajuda o ataque Eu fiz esse ataque, mano, porque eu tinha visto que eu tinha esquecido uma estratégia com dragões Depois que acabou o evento do dragão, então eu tinha treinado esses dragões com pouquíssimo elixir Porque tava com desconto, aí eu falei, vou atacar, mano, vou atacar E acabei encontrando essa vila top demais, 48% e vamos avançando aqui com facilidade Eu tava achando que iria ser 100%, mas olha só o que aconteceu, mano, um previsto, né? Sobraram aquelas duas defesas aéreas que acabam complicando demais o ataque Mais 60% e os heróis estão vivos completamente ainda Restam 39 segundos no ataque E por enquanto, tá vendo tudo bem O bom é que tinha conseguido a maior quantidade de recursos possíveis aqui na vila, mano O problema é que sobrou esse armazém de elixir aqui, mas olha como continua Vocês viram aí que eu tô sem dragões? Eu achei que eles iriam conseguir o resto das defesas, mas eles acabaram morrendo E somente sobrou a rainha arqueira com a habilidade dela Vou ter que ativar daqui a pouco Ativei pra conseguir esse depósito de elixir Magnífico E pronto, acabou por isso o ataque Somente sobrou o Gelodaya Mas o Gelodaya, galera, o Gelodaya eu não gasto, mano Não gasto o Gelodaya Ele vai ficar aí nos acampamentos e acabou Agora eu vou fazer mais um ataque com a mesma estratégia Vamos ver se eu consigo um resultado parecido E olha só, acabei de encontrar um CV10 abandonado Vamos começar atacando com dois feitiços e relâmpago aqui Acabar com essa defesa aérea Perfeitamente Pronto, terremoto E outro aqui Vamos rápido Ah, mano, podia ter atingido a rainha arqueira, hein? Ou não? É, atingi... Não, não atingiu Mas beleza, terremoto E eu faço o seguinte agora Vou colocar os dragões deste lado mesmo Alguns aqui E alguns aqui Só pra acabar com essas construções do lado Porque eu quero que eles vão diretamente até o CV E pronto Vamos colocar o resto aqui E vamos ver o que vai dar essa zoeira Beleza? Coloquei os heróis Um feitiço de aceleração Eu vou guardar um pouco até colocar o próximo Mas estamos avançando tranquilamente Vou colocar o feitiço de aceleração Quando eles estiverem perto das defesas Assim fica um pouco mais fácil Eu vou ativar a habilidade do Rei Bárbaro Só pra ele ajudar um pouco mais As tropas e pra rainha arqueira conseguir passar também Que ajuda demais Vamos colocar o feitiço de aceleração aqui, ó Pra acelerar um pouco mais até o CV Vamos, dragões? Exatamente Vamos, avance mais rápido E será que a gente consegue um 100% aqui? Não sei, mano A gente vai ter que ver Já conseguimos acabar com a rainha arqueira inimiga O que é muito bom Ela podia atrapalhar bastante os dragões Mas parece que eles vão conseguir acabar com o CV com facilidade O Rei vai acabar com essa defesa aérea O que é muito importante 56% os dragões estão avançando Mas olha essas Teslas acabando com os dragões Pode complicar demais E eu tive que ativar a habilidade da rainha arqueira Porque ela estava quase sendo destruída Temos um minuto restante no ataque E somente tem uma defesa aérea sobrando, mano Se a gente conseguir acabar com essa defesa aérea A gente vai levar o 100% com certeza Então, 80% Vamos, acaba com a defesa Acaba com a defesa aérea Vamos, rainha arqueira Perfeito E agora somente sobraram 2 dragões Um dragão, mano Um dragão E não vai ser 100% por causa disso De novo Vamos, mano Vamos, dragão 41 segundos Mas tem... Nossa, já era Não tem como Tem 3, 2 arqueiras O dragão não aguenta Se eu colocasse o Gelodaya Talvez ele salvasse o ataque Mas eu não vou gastar o Gelodaya Para fazer isso, né 29 segundos 28 Mas o bom é que a gente conseguiu Boa quantidade de recursos Só faltou um pouco aqui Nessa broca Mais de boa Vou finalizar o ataque Perfeito Olha a quantidade de recursos, mano Muito top Eu tô tendo sorte com os dragões, hein Tô tendo sorte com os dragões E olha esse bônus da Liga Master Muito bom Deixa eu voltar pra minha vila Então é isso Estou de volta Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Que isso ajuda demais o canal Se inscreve aí Pra você não perder Mais nenhum vídeo Então, galera É isso Muito obrigado por assistir E a gente vê na próxima Falou! Tchau! Tchau!